E aí, terceiro vídeo sobre metrologia básica de motor, a gente vai falar sobre anéis de segmento, anel de pistão. No primeiro a gente falou sobre diâmetro interno de camisa e cilindro, no segundo a gente falou sobre pistão, sobre diâmetro externo, sobre a folga e agora, claro, eles, os anéis de segmento. Bora ver? Folga entre anel e canaleta, folga ali entre pontas, o gap do anel, a importância de você aferir isso tudo para ter sucesso aí na reforma de um motor. Vem comigo. E temos que começar, claro, pelo manual que acompanha o produto, você não pode perder a oportunidade de ler esse manual inteiro para você aprender a instalar os anéis da forma adequada com ferramenta, medir o gap entre pontas, senão, na hora que esquentar, você sabe que o anel pode sair arrebentando com a camisa, então tem que fazer a aferição, mesmo numa peça nova, fantástica, como da nossa Cobismith KS. Gente, tem que ler o manual e fazer o procedimento, qualquer dúvida, sempre entrar em contato com o 0800 da Cobismith. Aqui nós temos o kit de anel, a gente vai falar do gap, a gente vai falar da folga da canaleta, bora? E vamos começar pelo gap do anel, que eu acho que é muito importante, a distância entre pontas. Se elas ficarem encostadas, na hora que esse motor esquentar, esse anel pode sair arrebentando com a camisa, com o pistão, e você não quer isso. Então, com um cálibre como esse aqui, topzera, você vai tirar essa medida facilmente. A gente vai colocar um dos anéis aqui para demonstrar, vou colocar o primeiro, né? Está indicado certinho aqui na embalagem, está vendo o primeiro anel. A gente vai pegar a camisa aqui e vai inserir esse anel. Mas eu sempre passo um pouquinho de lubrificante antes para não colocar ele a seco. E a gente vai usar o pistão para direcionar ele. Bora? Aquela dedadinha de óleo ali para ficar legal. Nunca faça isso a seco, gente. Não tem graça, tá? Tem que lubrificar. E vamos colocar o anel fazendo força para ele fechar um pouquinho. A gente coloca ele cerca de 10 centímetros da borda superior. Movimento ele assim, porro com a pontinha do dedo. Pronto. Aí a gente pega o próprio pistão para guiar ele. Olha só que interessante. Eu vou usar esses espaços aqui, as canaletas, como guia. Se eu colocar ele torto assim, ó. Vou virar de ladinho para você ver. Você vai medir o gap errado. Você tem que nivelar. Você vai encontrar um espaço enorme e vai achar que tem um problema de gap. Olha só. Entra 80 centésimos. É muito grande esse espaço. Você precisa, na verdade, usar o próprio pistão. Ó, usando as próprias canaletas certinhas. Ó, ainda está torto, está vendo? Vou dar mais uma alinhadinha aqui. Perfeito. Bacana. Beleza. Agora eu posso medir mais uma ajeitadinha de nada. Show. Agora sim, você percebe que o gap, que o espaço ficou muito menor. Então, dá uma nivelada aqui com o próprio pistão, tá? Usa as canaletas como guia. E bora medir. Vamos começar aqui, ó, com 25 centésimos. E aí, entra ou não entra? Opa, entrou justinho. Vamos ver se vai entrar aqui o 30. Olha lá. 50, 40, 30. E aí, entra ou não entra? Vamos medir aqui já. Opa, entrou. Então, vamos para o 40 agora. O 40 vai entrar? Vamos ver? Opa, entrou só a pontinha. Então, vamos considerar aqui como 35 o gap desse anel. Vamos virar um pouquinho de lado para você ver melhor. Ó, pontinha entra apertada. Até segura o cálibre no lugar. Ou seja, o gap está entre 30 e 40 centésimos. Super dentro. E eu vou deixar uma tabelinha nas descrições desse vídeo para você poder medir o gap do anel de vários tipos de anéis, vários diâmetros e ter sucesso na ferição. Partiu medir a folga da canaleta. É muito fácil também com a utilização do nosso cálibre. E olha que importante. O manual já traz a folga entre o anel e a canaleta. Entre 0,5 e 0,10, o pistão pode ser usado sem restrições. Já uma folga entre 0,11 e 0,12, ou seja, 12 centésimos, exige maior atenção. Acima de 12 centésimos, necessário substituir o pistão. Leiam o manual. Vai por mim. E dá para medir mesmo antes de instalar o anel no pistão? Com certeza. Você vai pegar o seu cálibre, por exemplo, aqui, de 0,05, vai pegar o anel e vai encaixar os dois juntos aqui. Olha só que mamãozinho. Pega o anel da primeira canaleta, coloca aqui o cálibre junto. Pode até colocar o cálibre antes aqui. E aí tenta encaixar ele. Entrou? Opa, já entrou bem justinho. Está vendo? Não tem mais folga. Será que vai entrar 10? Lá. A gente vai colocar o cálibre de 10 aqui. Vamos ver se o anel vai entrar. Entrou? Não entrou. Olha, não entra. Está vendo? Nem fazendo força não entra. Ou seja, o pistão está zerado. Lembra da medida? O cálibre de 5 entrou e o de 10 não. Ou seja, o pistão novinho pode aplicar sossegado. Relembrando, se tivesse entre 11 e 12, com atenção, e acima de 12 centésimos, tem que trocar o pistão. Beleza? E esse é só um exemplo. O pistão novo não precisa medir, mas pistão usado tem que dar um confere. Você sabe, mas não custa lembrar, né? Você não pode colocar o anel torcendo ele, rodando ele sobre o pistão. Você vai acabar marcando a canaleta de uma forma pequenininha. Não vai perceber. A hora que você montar esse conjunto na camisa, esse anel pode travar naquela marquinha minúscula que você fez. E aí o anel não gira e vai ser um BO isso daí, tá? Então, coloque utilizando sempre o alicate, a ferramenta adequada para abrir o anel na forma correta. Assim você evita dano prematuro e insatisfação do seu cliente e retrabalho, o que é pior de tudo, né? Retrabalho, cliente insatisfeito, ninguém merece. Então, siga sempre a orientação do manual do fabricante. Qualquer coisa, entra em contato pelo 0800, que eu vou deixar nas descrições desse vídeo, entre outras informações, também como a tabelinha do gap e muito mais. Aí nas descrições também vou deixar um link de uma lista de reprodução com vários vídeos que eu já fiz instalando o anel, entre outros conteúdos sobre pistão, motor e muito mais em parceria com a Kub Schmidt, nossa querida KS. E a gente se vê na próxima dica. Até lá!